Fala galera do Razão Tricolor, mas um vai e vem aqui no Razão Tricolor, você sabe né, toda vez que tem um movimento de mercado ou tá acabando-se ali uma negociação que parece realmente que vai acontecer, nós viemos falar aqui pra deixar registrado todos os movimentos de mercado do Fortaleza nessa temporada de 2024. Então vem com a gente que a gente vai falar sobre isso agora, um vídeo rápido, um vídeo curto, que hoje não deu tempo de fazer a live, que eu tô cheio de outras coisas pra fazer, mas não deixar o conteúdo da noite deixar passar, então vem com a gente e segue aqui o Razão. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor, me chamo Danilo Everton e você é muito bem-vindo, amanhã a gente vai fazer live, eu prometo, amanhã é pré-jogo, pré-jogo de Fluminense do Piauí e Fortaleza pela primeira fase, primeira ronda da Copa do Brasil, jogo importantíssimo e o primeiro jogo pós toda a confusão de atentado que o Fortaleza sofreu. E ninguém foi preso, então vamos chegar junto aqui, chegue junto, já deixa esse like, se inscreva no canal, porque hoje, cestinha, né, a gente fica de boa, fica na maciota e vai dar tudo certo, tá bom? Olha só, notícias de saída do Fortaleza, o Tobias Figueiredo, o zagueiro, né, que a gente já sabia que iria sair, tinha uma negociação com a MLS, tinha uma negociação com outros mercados, o Tobias, o português, não vai ser jogador do Fortaleza em 2024, as informações chegam que o Tobias vai jogar no Criciúma nesse 2024, o Fortaleza vai emprestar o Tobias Figueiredo, como eu disse, só especulação, nada ainda definido, mas o Tobias não ficará pelo PC em 2024. Um zagueiro que a gente tinha até uma expectativa, tinha um bom currículo do Roussit, jogou a EFL Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, uma divisão bem difícil, né, a Championship, e mais, não deu certo aqui. Lembro que o Tobias fez quatro jogos, o primeiro jogo dele, se querer, fez o gol contra, o segundo jogo dele, o melhor jogo dele, na realidade, foi contra o Grêmio, o Fortaleza estava ganhando de 1x0, e aí, um lance, ele com o Luizito Soares, ele não conseguiu fechar, e o Luizito Soares empatou o jogo naquele dia, no Castelão, o Fortaleza estava ganhando o jogo com seus reservas, porque estava envolvido na Sul-Americana. Então, o Tobias é um jogador ainda do Fortaleza, vamos esperar o clube confirmar, porque o clube deve confirmar ou a sua venda, ou o seu empréstimo, mas tudo indica, sim, que o Tobias Segredo vai para o time do Criciúma, que tem um nosso jogador lá também, Renato Kaiser já está por lá, e está indo bem, certamente está indo bem, lá pelas bandas do Criciúma, então, o Tobias será o segundo jogador do Fortaleza emprestado ao Criciúma. Para você ver o ativo, e tomara que ele vá bem, tomara que ele faça uma boa temporada em 2024, que ele jogue por lá, e que a gente consiga ganhar, tirar um dinheiro, receber uma grana sobre esse atleta aí, que infelizmente não deu certo no Fortaleza, mas, como eu sempre falo, às vezes não dá certo aqui, mas chega no outro time, arrebenta, joga bem, faz as coisas acontecerem, e aí por diante, ele vai seguir o sucesso na carreira dele, que o Tobias vá. Mas, detalhe, não foi confirmado ainda, mas esse movimento parece ser bem plausível, porque o Tobias já estava meio que fora dos planos do João Paulo e do Voda para a temporada 2024, tá bom? E aí você viu na thumb desse vídeo um cara com interrogação, né? Quem será esse jogador? Vou falar um pouco sobre essa história, porque eu coloquei isso, e para você entender melhor toda essa historinha aí. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, faz a boa aí para nós, que nós estamos aqui para você que está aí do outro lado, informar você que está aí do outro lado. Então, é de graça, não paga nada, inscrição, like, compartilha, deixe seus comentários aqui, porque o Fortaleza está sim no mercado. O Alex Santiago, lá, verdinha, falou que o Fortaleza sim está no mercado, buscando novas peças. É uma confirmação até daquilo que a gente falou na live de ontem. O Marcelo Paes falou na apresentação do Matheus Rosseto que a última contratação era ele, por enquanto, e poderia aparecer alguma outra coisa nessa janela. A gente falou também na live que muito importante, relevante e muito primordial que o Fortaleza busca no lateral esquerdo. Nós não sabemos quando o Escobar vai voltar, e só temos o Pacheco. Sabemos que o Pacheco não vai aguentar esses três meses sem ter um reserva ali, dependendo do quanto tempo o Escobar vai passar, mas a gente não vai ter um reserva. Então, o Fortaleza precisa fazer essa busca sobre esse lateral esquerdo. Na minha opinião, a prioridade máxima é ele. E vamos ficar de olho, porque se o Fortaleza está no mercado, pode ser que venha mais uma ou duas peças. Eu acredito que duas peças seriam legais, seriam bons. Um lateral esquerdo, primordialmente, chegando. Me ajudaria muito, ajudaria muito a Fortaleza. Nós teríamos um banco, um banco para o Pacheco, quem sabe um cara para disputar com o Pacheco. Mas aí a gente também precisa de alguma outra peça. E essa peça aqui, o Miguel Júnior, eu trago um pouco para a informação do Miguel Júnior, hoje no Esportes do Povo, ele falou, o Fortaleza busca um atacante, um camisa 9. Mas quem será esse camisa 9, Danilo? Mas o Miguel Júnior falou, e realmente vinha se falando e se dizendo realmente que vinha esse camisa 9. Por quê? Porque a gente teve a última especulação mais forte, foi do Vargas. O Vargas que não deu match com o Fortaleza, um salário de 750 mil reais. Não tinha como o Fortaleza pagar esse salário para ele. O Fortaleza queria meio que fazer um acordo, um empréstimo ali, o Atlético pagando uma parte. Mas também o Atlético não quer pagar, porque não quer nem renovar com ele, vai se livrar dele. Porque o Vargas, a partir de junho, pode assinar um pré-contrato. O chileno pode assinar um pré-contrato com qualquer time. O contrato dele com o Galo, com o Atlético Mineiro, se encerra em dezembro. Então, dito isto, nós estamos aí buscando um atacante. Acho que duas peças seriam para fechar essa janela com chave de ouro. Com sucesso, seria esse lateral esquerdo e esse atacante, porque também temos as questões de Lucero, que a gente já falou em outro vídeo. Temos questões do Galhado, que a gente já falou em outro vídeo. E outras lives. E acho que é primordial que a gente ache isso, que a gente procure peças nesse sentido. Ah, vai faltar ainda, vai faltar um volante. Vai faltar um não sei o quê. Irmão, acho que pode faltar, vai, vai, mas eu acho que primordialmente a gente precisa ter esses dois nomes aí para complementar essa primeira janela. Lembrando que não acaba agora, tá? Não acaba agora, depois a gente pode refazer uma janela ou pode contratar jogadores que venham nos ajudar numa segunda janela. Daqui a três meses essa janela reabre e o Fortaleza vai poder contratar jogadores para ajudar no seu elenco. Então, se o Fortaleza está no mercado, dito por Alex Santiago, se o Fortaleza está no mercado, dito pelo Marcelo Paes, a gente espera que nessa última semana, esses últimos seis dias, né? Hoje já acabou o primeiro dia de março, a janela vai até dia 7, dia 7, para você não perder aí o calendário, o dia 7 é quinta-feira. Então, até quinta-feira o Fortaleza precisa contratar e registrar atleta, se ele o bem quiser. Lembrando que o Campeonato Cearense já não joga mais. O Campeonato Cearense já passou, o último que foi registrado a tempo de jogar o Campeonato Cearense é o Matheus Rosseto. Depois aí a gente pode usar esses outros jogadores que vinherem para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, que está logo às portas aí, que já está nas áreas. Em abril já começa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato mais importante do Fortaleza na temporada. Então, meus amigos, espreita, sensações, muita curiosidade, mas como o Miguel Júnior falou, e eu sempre falo aqui no Razão Tricolor, se, somente se, não vazar, fica mais fácil a gente acreditar que possa vir alguém. acredito que não vazou, não vazando, fica bem, e tomara que nós consigamos fazer essas últimas contratações que precisamos para a janela, de, primeira janela, na verdade, de 2024. Então, eu fico pensando nessa situação de que o Fortaleza precisa ir ao mercado, o Fortaleza precisa dessas peças, principalmente o lateral esquerdo, e a gente tem seis dias aí, a gente não, o Fortaleza tem seis dias, o Marcelo Paz, o Bruno Costa, o Alex, todo mundo que faz parte do Departamento de Futebol, tem seis dias para trazer essa peça para jogarmos, para complementarmos esse elenco do Lion, que aí está quase pronto, mas precisa pontualmente de algumas peças, tá bom? Então, dito isto, grande abraço, deixem o like, se inscrevam no canal, amanhã não esquece, vem com a gente que amanhã temos o nosso pré-jogo, um pré-jogo de muitas dúvidas, porque não sabemos quem vai jogar, mas a gente vai chutar aqui quem vai jogar, e o Fortaleza só viaja amanhã à noite para a Terezinha para esse jogo no voo fretado, não vai, não vai hoje, não vai amanhã durante o dia, só vai à noite, e é isso, a Terezinha é bem aí, é bem pertinho, e vai dar tudo certo, se Deus quiser, o Fortaleza volta a classificar de lá, alô embaixador leão do Piauí, tamo junto, e misturado, e vamos, gritem por nós aí, que nós vamos estar muito felizes com vocês, gritando por nós, tá bom? Cheio no coração, grande abraço, tamo junto, até a próxima, até amanhã, até na live de amanhã, se Deus quiser, tchau.